Os gregos foram, com certeza, um dos povos mais incríveis e brilhantes de toda a história. Porém, esse brilhantismo todo na Grécia Antiga só começou quando os filósofos gregos começaram a aparecer por lá, e isso começa aproximadamente no ano 600 a.C. Mas você sabe o porquê e o que fez esses filósofos gregos começarem a surgir na Grécia? E o que fazia eles serem tão brilhantes? Nesse vídeo vocês vão ver que isso não aconteceu por acaso, não. E vou mostrar pra você também, nesse vídeo aqui, um pequeno conhecimento que vai fazer você olhar pra sua vida e começar a entender pontos que você precisa mudar pra que você consiga realizar seus objetivos e alcançar os resultados que você deseja, que os gregos usavam em 600 anos a.C. e que serve pra nossa vida nos dias de hoje. Então não sai daí! E aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Renato e é muito bom ter você por aqui. Primeiro de tudo, vou deixar aqui o meu Instagram pra você me seguir. Saiba que lá eu posto conteúdo toda semana também sobre alquimia e sobre muitos conhecimentos que eu falo aqui no YouTube. Se você gosta de história, se você gosta de entender um pouco mais sobre assuntos que não são divulgados na grande mídia, se tá no lugar certo, se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos. Deixa o seu like pra me ajudar a fazer esse vídeo aqui, a chegar a mais pessoas, que assim você vai estar me ajudando demais. Me dá essa moral, me ajuda aí. E claro, deixa o seu comentário, me dizendo o seu ponto de vista assim que você acabar de assistir. Beleza? Agora, meu querido, se acomoda, fica confortável e bora pro vídeo. O período das cidades-estados gregas na Grécia, como Atenas, Esparta, começa a acontecer por volta do ano 800 a.C. E assim surgiam também centenas e centenas de outras cidades por todas as ilhas gregas, formando assim a grandiosa civilização grega. Cada uma dessas com seus líderes, com seus exércitos, com a sua filosofia de vida, com o seu jeito de governar, com o seu povo. Porém, dessa época, até mais ou menos os anos 600 a.C., os gregos, a civilização grega, galera, não era tão brilhante quanto a gente imagina, não. Eles não tinham aquele brilhantismo todo, com aquelas construções faraônicas, aquelas cidades com palácios magníficos, que a gente sabe que eles se tornaram. Não tinha aqueles filósofos geniais, Platão, Sócrates, Aristóteles, só começaram a surgir lá em 400 a.C. Só depois que um homem chamado Tales, da cidade de Mileto, que trabalhava como um mercador, viajava para o Egito para fazer seus comércios, comercializar mercadorias. E no Egito, galera, ele encontrou simplesmente a civilização mais avançada da época. O Egito era já uma civilização extremamente desenvolvida, que já tinha as pirâmides, grandes alquimistas, grandes médicos, cientistas, cidades monstruosas e muito mais. Tales de Mileto estudou por muitos anos no Egito, com os sacerdotes e os mestres egípcios, que tinham dentro deles, que tinha na civilização egípcia, toda a filosofia de vida e os ensinamentos que, segundo os egípcios, foi deixado pelo deus Thoth, o deus da sabedoria divina do universo, que, segundo os egípcios, trouxe para a Terra todo o entendimento necessário para a construção da civilização egípcia. Segundo eles, foi Thoth, o deus, o ser, que ensinou tudo o que os seres humanos precisavam para se desenvolver, e assim os egípcios construíram a sua grandiosa e avançada civilização. Mas isso, tipo, 3 mil anos antes dessa época que eu estou falando. Porém, os egípcios mantinham dentro do modo de vida egípcio todos os costumes e o jeito de levar a vida que Thoth ensinou. Muitos escritores e filósofos gregos viajavam para o Egito para aprender essa essência de conhecimento, e muitos escritores gregos escreviam que os egípcios eram os homens mais sábios da Terra e os que tinham a vida mais longévola de todos, os que mais viviam bem. Por isso, o Egito sempre foi uma civilização que todo mundo tentou copiar. Tales de Mileto, depois de aprender esses conhecimentos no Egito, percebeu que na Grécia não tinha nada disso, e como um homem sagaz que viu uma oportunidade, fundou uma escola na Grécia, a Escola Jônica em Mileto, onde ele começou a divulgar, passar os ensinamentos que ele tinha aprendido no Egito para os gregos. E assim começou a surgir muitos estudiosos. Entre eles, galera, um homem que a gente conhece e cresceu ouvindo falar nas aulas de matemática da escola, que é Pitágoras. Aquele mesmo do Teorema de Pitágoras foi um cara que estudou com Tales de Mileto. Pitágoras, ele com certeza é o mais importante dos filósofos e homens da Grécia Antiga. Depois que ele teve essa pincelada de conhecimento, depois que Tales abriu os horizontes dele, Pitágoras viajou também por muitas cidades fora da Grécia. E dizem que ele viveu 30 anos viajando entre o Oriente Médio todo. Então, passando pelo norte da África, ali no Egito, pela civilização babilônica, pela civilização hebraica. E por isso adquiriu todo um conhecimento muito poderoso. Com isso, ele volta para a Grécia anos depois. Só que ele se concentra, ele decide ir morar em Crotona, uma cidade que fica no sul da Itália. E lá ele funda a Escola Pitagórica, a Escola de Pitágoras, que é conhecida como a primeira universidade do mundo. Onde muitos, mas muitos filósofos gregos viajavam para lá para estudar. E olha só que coisa, galera. O Pitágoras fundou essa escola no sul da Itália. E anos depois disso, Roma, a civilização romana, começou a se desenvolver na Itália, com basicamente os mesmos conhecimentos, a mesma filosofia de vida dos gregos. Para quem não sabe, os romanos achavam os gregos muito inteligentes. E isso explica um pouco de como foi vindo esse desenvolvimento da humanidade, dos egípcios para os gregos, dos gregos para os romanos. E depois os romanos se tornaram o império mais poderoso da Terra. Só que isso muito depois. Esse conhecimento de Pitágoras, de Tales de Mileto, no futuro começou a ser chamado de Alquimeia. Alquimeia, uma palavra grega que significa fusão de líquidos, uma metáfora para fusão de conhecimentos. Porque a alquimia é um entendimento da vida, do universo, do ser humano, que engloba vários entendimentos de astronomia, até medicina, por mostrar um pouco do comportamento humano, da causa das doenças e até de psicologia. Porque a alquimia estuda muito e fala muito da mente humana. Ajudando a gente a entender uma mentalidade e comportamentos que a gente deve abandonar, que estão atrapalhando a gente de ser a pessoa incrível que nós nascemos para ser. Então, os Pitágoras, Tales de Mileto, já naquela época ensinavam para as pessoas a alquimia. Todo um conhecimento que fazia os gregos começar a olhar para a vida deles, trabalhar a mentalidade e o comportamento deles, abandonar o estilo de vida, abandonar tipos de pensamentos, vícios comportamentais que estavam atrapalhando eles de ser a pessoa incrível que eles nasceram para ser. E com isso, a alquimia ajuda a gente nos dias de hoje. E ajudava naquela época as pessoas a entenderem o lugar delas no mundo, a entender o que cada um de nós, o que cada um dos gregos tinha que fazer para atingir o sucesso. Que basicamente é o quê? Primeiro, você tem que entender as coisas que você ama, as coisas que você gosta. E assim, começar a se aprofundar dentro daquilo, começar a trabalhar com aquilo, para ganhar dinheiro com aquilo. E os pitagóricos, que era como eles eram conhecidos, os seguidores de Pitágoras, os alunos de Pitágoras, aprendiam isso, começavam a se aprofundar na área da vida que eles gostavam. Então, física, química, matemática, construções, arquitetos, pinturas, os artistas, música, atletas, que surgiam atletas na época. E assim, a ciência foi se desenvolvendo no mundo e na civilização grega, galera. Onde começaram a surgir as grandes mentes da civilização grega, sabe? Com isso, essas pessoas começaram a ser procuradas pelos governos das cidades para construir grandes monumentos. Então, as pessoas que aprendiam alquimia iam se tornando pessoas sábias por se aprofundarem em algo e assim, elas iam atingindo o sucesso, ganhando condições melhores de vida, entende? Tudo porque elas entenderam que, para a gente alcançar uma vida próspera, temos que entender o nosso lugar no mundo e nos colocar dentro dele. Porque é só dentro desse lugar que a gente vai conseguir fluir com o universo. Por quê, galera? Porque, segundo a alquimia, o nosso lugar no mundo é onde está o nosso caminho. É onde o universo e a natureza querem que a gente esteja. E quando a gente se coloca dentro dele, o universo, a natureza, Deus, entenda você como quiser, vai começar a fazer os movimentos necessários para a gente se desenvolver. Porque, segundo a alquimia, segundo o que Pitágoras, Tales de Milete, os egípcios ensinavam, todo mundo nasceu para ter uma vida boa, uma vida próspera. Mas isso só acontece quando nós estamos fluindo no caminho certo. Algo que é difícil pra caramba da gente entender. Ainda mais nos dias de hoje. Naquela época já era difícil. Imagina nos dias de hoje, com esse mar e oceano de possibilidades, onde nós podemos ser tantas coisas, só que é muito difícil da gente entender o caminho certo do que a gente tem que fazer. Qual área da vida eu tenho que entrar para alcançar isso? Por isso que a alquimia ajuda a gente a olhar para a nossa vida e começar a entender que caminhos são esses. Por quê? Ela nos ensina também que nós trazemos talentos nessa vida desde antes do nosso nascimento. E isso, os pitagóricos, Pitágoras falava em 600 a.C. E Jesus falou 500 anos depois de Pitágoras, sabe? Todos vocês têm talentos únicos e individuais que devem ser usados. Jesus falou isso em alguma passagem bíblica que eu não me lembro qual. E os pitagóricos falavam isso e os alquimistas, a alquimia ensina isso. Que a gente tem que aprender a identificar esses talentos e assim conseguiremos entender quais são esses caminhos. E trazendo para os dias de hoje, é basicamente o quê? Todos nós temos que ter o nosso trabalho, então a nossa sobrevivência, que é o que a alquimia chama. Ou seja, o emprego para a gente se manter, trabalhando como funcionário, ou em alguns casos, se você é mais velho, tendo a sua aposentadoria. Mas depois disso, depois de ter um trabalho para você pagar as contas, se alimentar, tirar as suas necessidades básicas, você deve ir para a construção do seu caminho, da vida incrível que você nasceu para ter. Como isso? Se colocando dentro do seu lugar no mundo, entendendo coisas que você gosta, para você criar algo com isso, para ganhar dinheiro. É isso que é o que me ajuda a gente a desvendar esses mistérios. É o que me ensina a gente a olhar para a nossa vida, para fazer esses insights, esses entendimentos começarem a aparecer na nossa cabeça. Como que a gente faz isso? Trabalhando a nossa mentalidade, os nossos comportamentos. Beleza? E óbvio, depois de você entender esses caminhos, galera, aí que vem a mágica. Você tem que conseguir realizar, conseguir construir um caminho grandioso, um caminho de sucesso. Óbvio que isso, todo projeto grandioso, todo caminho grandioso, leva tempo para ser construído. Mas é o que me ajuda a gente a conseguir fazer isso. Por que a gente já cresce querendo trabalhar como funcionário, fazer uma faculdade, arrumar um emprego e tal, e ali é curtição, ficar de boa, curtir os bons momentos, ter momentos de lazer, momentos de balada, de festa, e não se concentra e não pensa em criar um projeto empreendedor. Sabe? É muito pouco as pessoas que pensam isso. Coisa que deveria ser todos nós. Entende? Só que esse projeto empreendedor não tem que ser em vão também. Senão, a gente desiste, a gente não consegue realizar algo que não tenha a ver com a gente. Sabe? Isso é um conhecimento básico da alquimia. Por isso que a gente tem que entender o nosso caminho. E a gente entendendo esse caminho, se colocando dentro dele, a gente vai conseguir construir a vida que a gente quer. Entendeu? A gente vai conseguir construir a vida que a gente quer. Sabe? Aquele momento da nossa vida que a gente fica, pra onde eu vou agora? O que eu vou estudar? Com o que eu vou trabalhar? É algo que a gente tinha que conhecer alquimia pra isso, pra gente não ter essas dúvidas. E você, que viveu a vida inteira trabalhando como funcionário e tal, tudo bem. Hoje em dia, você tá tendo acesso a esse conhecimento, que é o que faz a gente entender tudo, todos esses caminhos. É o que faz a gente ter uma consciência maior pra entender e perceber que a gente pode muito mais, que a gente merece muito mais e devemos muito mais. Tudo isso é o que eu fiz e que faço até hoje. É o que fez eu entender o meu caminho. Que hoje é aqui, estar dentro do YouTube e ter o meu programa de assinatura, o Transformar Chumbo em Ouro, onde eu ensino. Esse é o meu caminho. Mas antes disso, eu tava patinando em várias profissões, só quebrando a cara. Até eu conseguir aprender alquimia, aplicar na minha vida e fazer uma conjuntura de tudo isso pra me colocar no meu lugar no mundo. E é isso que eu ensino vocês a fazer também no meu programa de assinatura por apenas R$36,90 por mês. Tipo uma Netflix. Você paga aí R$36,90 e tem acesso a todas as aulas durante 30 dias, tá? Então, clica no link que tá na descrição e nos comentários aqui do vídeo. Conheça meu programa de assinatura. Ensino alquimia pra vocês, esse conhecimento milenar que tentaram esconder de nós. Beleza? O vídeo de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Um forte abraço a todos vocês, galera. Vamos resgatar esse guerreiro interno que tá aí dentro. que tá dentro de vocês. Não deixe isso morrer, tá bom? Vocês podem mais. Vocês só não perceberam ainda o tanto de coisa boa que tá aí dentro. O tanto de talentos que estão aí dentro. Adormecidos que você precisa botar pra funcionar. E eu consigo te ajudar a fazer isso. A alquimia consegue te ajudar a fazer isso. E eu consigo porque eu estudei alquimia e ensino, beleza? Clica no link que tá nos comentários. E é isso. Vamos pra cima da vida. Um forte abraço. Até a próxima. Até o próximo vídeo.